E aí Fala galera, beleza? Levar o carrinho ali pra... Essa roça pra aqui Trocar a pastinha de breto Agora sim É isso aí, é isso aí Só um olhezinho Aqui de leve Só pra... Levar o bicho ali pra encher o pneu Trocar a pastinha de freio E é isso aí 60 graus de motor Deixa eu... Fazer um alinhamento também Vou fazer aí Com o carro Queria alinhar, tá ligado? É isso aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase que a roda tá caindo ali pelo buraco, mas vamos que vamos, isso é alívio de peso, beleza? Aí, todo originalzinho por baixo, nada demais, tem nada. Amortecedorzinho preparado, no capricho. Ficou, mano. Tá muito colada? Dá pra dar umas marretadas? Sabe, rapaziada, beleza? Deixa eu mostrar logo pra vocês aqui, mano. Vem trocar a passinha de freio. O óbvio tá colado, mano. Esse menino trampou aqui, mano. É engraçado, mano. Aí teve uma que trocou, teve uma aqui não. Porque ela tem que acionar, né, mano? Aí, tipo assim, não tava acionada. Parece que terminou a parada aqui, ó. Aí, tipo assim, já montou uma, certo? Montou lá, ela tá normal, ó. A do lado de lá tá de boa. Agora, a do lado de cá, ela não volta. Tipo assim, se eu não me engano, são dois pistões ou quatro pistões. Tipo, dois de cada lado ou um de cada lado. Mano, ela não quis voltar não, tá ligado? Aí, mas é isso aí. A carne é isso aí, ó. Fala aí, rapaziada. Então, é o seguinte. Tirei o carrinho hoje só pra dar um rolezinho de boa, né? Acabei colocando aí, comprando o suporte que eu falei pra vocês aí. O suporte de pendurão celular dentro do carro. E é isso, mano. O melhor não deu pra gravar, tá ligado? Tem coisas que não podem aparecer. Mas é isso. Dentro da unha tá aqui, mano. A mil grau, a milhão. A todo vapor, né? Deixa só o bichão dar uma descansada. E é isso, mano. Demorou? Até o próximo vídeo. Pup! E aí Transcrição e Legendas por Query